Se ainda não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu me chamo Carla Schberger e sou do canal Pra Nós. E hoje eu venho mostrar pra vocês essa linda caixinha pro dia dos namorados, gente! Olha que coisa mais fofa! É uma caixa explosão que quando ela abre sai um balão com um anel quem não gostaria de receber, não é mesmo? E esse mesmo molde, se não quiserem colocar o anel pode colocar um par de alianças ou até mesmo um ferrer rocher. Então, não vai perder, né? Vem, vem, vem com a gente! Olhando assim, até parece que esse arquivo ele é bem complexo, mas não é. O que a gente vai precisar? São dois cortes pra tampa a caixa os corações as fotos, quatro fotos as quatro bordas das fotos esses dois corações que são da tampa e os dois arquivos pro balão. fita mimosa dessa bem fininha dupla face fita banana tesoura cola quente e vou usar durex então, vamos lá mão na massa pra iniciar nossa caixinha a gente vai com muito cuidado fazer a colagem dessas duas pontas aqui que foram cortadas separadas então, eu vou passar um filetezinho de cola quente aqui e vou colar bem retinho o meu encaixe da caixinha vou repetir isso no outro lado e agora, pra ter certeza que o meu trabalho vai ficar bem acabado eu vou colocar essa outra partezinha aqui eu vou vir agora e vou colocar cola quente aqui em toda essa base pra que fique um acabamento perfeito pronto a primeira etapa da minha caixinha explosão já está pronta agora o que que eu vou fazer? eu vou fazer a parte interna dela o que que são as partes internas dela? é os quatro as quatro molduras e as quatro fotos que a gente vai colocar atrás aqui pra essa parte aqui nós vamos colocar a durex eu acho que fica muito prático nessa primeira etapa pra que a nossa foto não fique torta, né? então só pra dar uma uma primeira firmadinha na nossa borda depois de feito isso agora eu vou usar a dupla face a dupla face E agora que eu já estou com todas as minhas fotos, eu vou fazer a colagem delas. Cuidando sempre para ficar bem centralizadinho. Prontinho, agora a parte interna da minha caixinha já está pronta. E agora, quais são os próximos passos? Agora nós vamos fazer a tampa da nossa caixinha. Aqui já está coladinho. Agora nós vamos pegar a fitinha mimosa. 10 centímetros é mais que o suficiente, mas eu vou cortar ela em 15, porque eu vou passar aqui por dentro ainda para deixar penduradinho. Então, eu vou cortar aqui, 15. E agora eu vou cortar mais 4 pedacinhos de 12 centímetros. Porque esses 4 pedacinhos, que são os que vão firmar o balão, para ele dar o efeito de ir voando. Vou pegar os coraçõezinhos. E eu vou, são 6, né? E eu vou colar eles... De 3 em 3. Então, depois que eu fiz essa dobradura no meio, como é que eu vou fazer o efeito? Eu vou colocar cola quente. E vou com cuidado, para ficar bem retinho... Colar os dois primeiros. E agora eu vou repetir isso. Porque isso aqui vai fazer o efeito... De que o coração, ele está em pétalas. Olha que bonito que fica. E agora eu vou repetir... Essa colagem. Se vocês não têm prática com cola quente, vocês usem dupla face, tá, pessoal? Que dá no mesmo. Eu só acho mais prático a cola quente, por isso que eu sempre faço tudo com cola quente. Bom, agora que a gente tem as duas partes, a gente vai separar. Porque agora a gente ainda vai fazer essa partezinha aqui, tá? Então, eu vou fazer a dobradura aqui de todos os itens. Estou usando o papel Color Plus, que tem para vender no site da Silhouette Brasil, tá? Nas cores marrom e vermelho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqueles quatro pedacinhos que a gente cortou. Deixa eu medir aqui, que tem que pegar os quatro menores. Que eu misturei esses quatro. E agora eu vou colocar nas duas pontinhas aqui, ó. De cada lado do balãozinho, então. Primeira pontinha. Segunda pontinha. Meio pinguinho de cola, tá, gente? Bem pouquinho. Cuidado para essa cola não vazar. Tem que ficar bonitinha aqui fora, ó. E agora eu vou repetir do outro lado. E está pronta a primeira etapa do nosso balãozinho. Nosso cestinho de balão. Por que, gente, que eu separei os corações? Deixei separado. Porque agora que tá o truque aqui, ó. A gente vai cuidar para a fita não virar. E nós vamos unir essas partezinhas aqui. Para que depois a gente coloque isso tudo grudadinho assim. Dentro do nosso balãozinho de coração. Então, nós vamos por partes aqui. Primeiro, um pinguinho aqui. E vamos unir. E agora a gente vai repetir esse processo do outro lado. Um pinguinho de cola. E vamos unir. Depois que a gente fez isso. Nós vamos unir as duas partes aqui, ó. Cuidando sempre para ver se não tem nada que ficou torcido. Sempre cuidando com esses restinhos de cola de... De silicone. Para não ficar... Feio o nosso trabalho, né? Então... Ó. Depois que a gente fez isso, agora a gente vai unir essas pontas aqui. Que elas têm que ficar bem retinho para o nosso balãozinho voar reto e não voar torto, tá? Então, agora nós vamos unir aqui. Pronto. Depois que a gente fez isso, agora sim nós vamos colocar dentro do balão. Primeiro a parte de baixo. E agora, a parte de cima. Pronto. Depois que a gente fez isso, somente agora que nós vamos unir os corações. Porque agora deu esse efeito que a gente queria, ó. Que é o balãozinho voando, né? Olha que bonitinho que ficou. Depois que a gente fez essa parte, agora nós vamos usar o durex novamente. Porque a gente precisa passar por dentro desse pedacinho aqui, que é o fundo. Então, a gente vai passar, eu vou colocar um pedacinho de durex aqui. E vou voltar com essa fitinha aqui e vou botar mais um pedacinho. Para garantir que ela não vá escapar, tá? E agora sim, eu vou colocar cola quente novamente. Dá com essa parte para não aparecer. E vou unir lá no... Então, vocês viram como o acabamento fica bom, ó? Não dá para ver, ó. E está coladinho a primeira etapa do nosso balão. Agora, para finalizar, se vocês deixarem só assim, cabe um ferrer rochê certinho, gente. Vou mostrar para vocês, ó. Cabe certinho um ferrer rochê que vocês podem usar para dar de presente. Ora, se a ocasião pede o anel, daí nós vamos fazer essa parte aqui, que é o encaixe de onde vai o anel. Então, da mesma forma que a gente fez o nosso balãozinho marrom ali... Nós vamos fazer todas essas dobraduras aqui. Cola quente. E agora, nós vamos... Colocar ao redor aqui ainda. E vamos colar. E essa parte, ela vai ao contrário aqui dentro, ó. Ó. Agora entrou. Vocês viram que ela fica bem justinha? É justamente para não cair na hora que estiver levando as alianças ou alguma coisa pesadinha, né? Então, assim, agora vocês têm que dar sempre uma revisada para que não fique fiapo nenhum de cola. Então, ó. Depois que vocês fizeram isso, é só pegar o anel e encaixar, que ele encaixa certinho. Se for, por acaso, duas alianças, daí é só colocar um cortezinho a mais aqui no encaixe de vocês. Então, a nossa primeira... Parte da nossa caixinha está pronta. E agora, nós vamos fazer o topo dela com a fita banana, que eu tô usando a fita banana da Mimo, que eu acho ela muito, muito, muito boa. E agora, mais uma vez com a cola quente. E agora, mais uma vez com a cola quente. E está pronta a nossa caixinha. Vocês viram, não tem mistério nenhum. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar com essa ideia que veio não só para o Dia dos Namorados, e sim para o ano todo. Ofereçam em relogioarias, em óticas, lojas que vendam joias, ou até mesmo semi-joias. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque afinal de contas, não é só no Dia dos Namorados que o amor está no ar, não é mesmo? Então, eu desejo muito sucesso na venda dessas caixinhas. E que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!